Direto aqui do espaço Loterias Caixa em São Paulo, você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos começar mostrando os suportes em cima dos Globos 6 e 7 que estão preparados para o sorteio do dia de sorte, a modalidade em que você aposta os seus números da sorte. Aqui o Globo número 6 está abastecido o suporte em cima com 31 bolas, numeradas de 0 a 31. Referentes aos dias do mês deste Globo, sortearemos as 7 dezenas do dia de sorte. O suporte em cima do Globo número 7 com 12 bolas numeradas de 0 a 12 referentes aos meses do ano e deste Globo sortearemos a dezena referente ao mês da sorte que integra a modalidade dia de sorte. Serão sorteados 7 números e um mês da sorte. Lembre-se, leva prêmio quem acertar de 4 a 7 números ou quem acertar o mês da sorte. Você tem muitas chances de ganhar. Sorteio do concurso 449 do dia de sorte. O prêmio estimado está em 700 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. E os auditores populares estão aqui atentos, vão conferir, validar cada procedimento deste sorteio do dia de sorte. O Bruno Pedroso e o Adrian Gomes. Será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos saber, bolas posicionadas. Aí está o Globo número 6 na tela. Valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas numeradas de 0 a 31. Sorteio do dia de sorte. Bola verde, número 23. Verde, 23. Bola laranja, número 29. Laranja, 29. Vamos seguir sorteando. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Foram sorteados três números, faltam quatro. Mais uma bola chegando. Amarela, número 22. Amarela, 22. Sorteio do concurso 449 do dia de sorte. Você ganha a partir de quatro acertos. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Dia de sorte, com sorteios às terças, quintas e sábados. Boa sorte para você que apostou. Bola preta, 07. Preta, 07. Agora, o sétimo e último número do dia de sorte. Vem sorte, vem sorte. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Vamos conferir as sete dezenas sorteadas no dia de sorte. 23, 29, 06, 22, 16, 07 e 04. Os auditores, confirmam os números sorteados no dia de sorte? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossos auditores populares. Lembrando que você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos agora ao sorteio do mês da sorte. Bolas posicionadas. Aí está o globo número 7 no detalhe. Vamos começar. Sorteio do mês da sorte, valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Qual é o seu mês da sorte? Estamos na torcida. Boa sorte para você. Bola branca, número 10. Branca, número 10. E o mês correspondente é outubro. Outubro é o mês da sorte. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí? Hoje foi o seu dia de sorte. Logo após a apuração, fique atento à página da Caixa na internet. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras. Ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte.